A CIDADE DE HARAM Ainda não está clara a origem desta terrível calamidade. O Ministério da Defesa da Administração Local ergueu um muro de quarentena logo após o surto. O contínuo abastecimento da Organização de Assistência Mundial sustenta os poucos sobreviventes da cidade. Mas apesar da intenção declarada da GRE de sustentar as pessoas presas dentro da quarentena até o desenvolvimento de uma cura, o Ministério da Defesa anunciou que pretende aniquilar a cidade para destruir o vírus HARAM de uma vez. Ainda existem sobreviventes não infectados na cidade, como sustenta a GRE? O Ministério irá bombardear a cidade inteira? E se for verdade, o Ministério realmente irá levar até as últimas consequências o plano de aniquilar a cidade na tentativa de acabar com o vírus HARAM de uma vez por todas? Uma coisa é certa. Seja por causa do vírus ou pelas ações do Ministério, os dias de HARAM estão contados. E aí, Kelemu? Beleza, Onan? Estamos de volta com mais um vídeo no canal e agora eu trago para vocês Dying Light. Um jogo de zumbi de sobrevivência que foi lançado já faz há um tempo e pelos comentários do pessoal, muito bom. E o pessoal gostou muito desse jogo e eu vou conferir pela primeira vez e fazer uma série aqui no canal desse jogo. Espero que vocês gostem e vamos jogar a campanha. Novo jogo. Normal? HAD ativado. Iniciar instruções. Dados coletados. Khadir Suleiman. Uma figura política local contratada para manter a ordem após o surto. O seu irmão Hassan morreu em um acidente relacionado à doença antes que pudéssemos retirá-lo da cidade. Suleiman culpou a GRE pela morte de Hassan. Ele então roubou um documento confidencial que se tornou seu instrumento de chantagem contra a GRE. Com instruções de expor esse arquivo se algo acontecesse com Suleiman. Dados coletados. O arquivo roubado. O documento detalha o processo incompleto de síntese de uma cura para o vírus. Se implementado no atual estado, a substância produzida pode ser extremamente tóxica. Além disso, o documento contém uma descrição completa da estrutura do vírus. Qualquer tentativa de uso poderia resultar em inúmeras vidas perdidas. Ele deve ser recuperado. Mais informações. Estado atual. Suleiman enviou o arquivo a um aliado desconhecido. Com instruções para publicá-lo de acordo com seu comando a qualquer momento. Em contrapartida, nós bloqueamos as comunicações em toda a cidade, impedindo-o de expor o arquivo. O rádio da GRE pode contornar o bloqueio. Esse é seu salva-vidas. Não o perca. Desde então, Suleiman se escondeu e começou a usar um nome diferente. Temos razões para acreditar que agora ele esteja liderando uma das duas facções operantes. Reiteramos, a sua missão é encontrar Suleiman e localizar o arquivo a fim de salvar a humanidade de um desastre de escalas sem precedentes. Que tipo de criatura é essa? Quebre as pernas dele. Leve-o para o RISE. Para trás. Todos vocês. Para. O barulho vai atraí-los. Recuar. 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 Vamos lá. Temos que sair. Vamos girá-lo da rua. Abra a porta! Não! Não! Mãe! Torre, é a Jade. Preparem o hangar. Tem um cara ferido na cabeça e mordido no braço. Oh, merda! O Amir tá ferido? Não. O Amir tá morto. Mas eu tô trazendo alguém que ainda pode sobreviver. Um de nós? Veremos. Faz isso você. Você tá assustado? Não tô, não. Então beliscar ele. Ele piscou. Quê? Ele piscou de novo. E se ele for um zumbi? Zumbi! Corre! E galera, assumimos aqui o personagem. Que começo, hein cara? Tenso. Já tô vendo que o negócio vai ser tenso. Vou tomar vários sustos. Já tem um tutorial aqui pra dar uma olhada na cidade. Muito louco, cara. O começo já foi tenso pra caramba. Vamos ver o que temos por aqui. Vou dar uma volta por aqui. E você vê que é tudo em primeira pessoa, né? O bom que tá em português. Bacana pra caramba. Aaaaaaah! Você dorme por três dias como um morto e logo depois assusta crianças? Ótimo começo, 31. Onde eu tô? No paraíso. Onde mais seria? Ok, chega de piadas. Vá pra sala 190. O chefe vai te explicar. O que quer dizer, 31? Pergunte pro chefe. O cara já vem com o nome 31. Ah, o círculo... 31 é o meu número. Beleza. Moleque batendo um... Um fute aqui. Vamos lá, vai no objetivo. O cara tá falando de mim aí, velho. Tá me tirando. Vamos lá falar com o cara. E você é... Crane. É... 31. Ah, sim. É... E a sua cabeça? Minha cabeça? Então... Escuta. Até que o chefe autorize, você não tá na lista. Então vá falar com ele assim que possível pra agilizar as coisas. Agora, com licença. Tem que subir agora, eu acho. Tudo. Pela setinha... Ah, agora sim, ó. Eu tô procurando o chefe. Ele tá aí dentro. Ah, é você, 31. Pode entrar. Vambora, então. Falar com o chefe. Ó. Ó. Ah, ele tá aqui fora. Vamos lá falar com ele. Eu tô procurando pelo... É você que é o chefe? Que foi só jovem demais? Algum problema com minha idade? Não... Você queria falar comigo? Ótimo. Você se lembra de alguma coisa? Sabe onde está? É... Isso é por acaso... Um tipo de abrigo? A gente chama de torre. Bracken e os runners dele ajeitaram ela há uns meses. E vivemos aqui desde então. Caçando entregas aéreas, limpando ruas, saqueando e salvando pessoas. Pois é, eu queria agradecer aquela garota. Ótimo. Porque se não fosse por ela, você estaria mastigando o joelho de alguém. Aliás, a sua antesina foi destruída. A única coisa que Jade resgatou foi seu rádio. Ah, legal. Eu posso pegar o rádio de volta? Na verdade, acho que preciso dele mais do que você. Acredita, cara. Acho que não. Tudo bem. Pegue então. Sabe por que os runners arriscam suas vidas? Por causa de caras como você. Agora você pega a antesina que era de outra pessoa e não quer nem dividir o seu equipamento? Eu não tenho tempo pra lidar com você. Eu perdi o contato com um dos nossos graças a esses rádios de merda que temos. Me faça um favor. Pode ser? Não quero ver mais você ou esse seu rádio nojento. Então trate de ser útil em outro lugar. Nós não toleramos preguiçosos aqui na torre. Ei, isso não é justo. Eu... Eu não sou preguiçoso. Eu só... Ei, chefe. Não entende. Sabe aquele cara que eu te falei? Ele tá no décimo terceiro andar e pode estar preso ou em perigo. Volte depois. Eu não sou o chefe. Já vem demais, lembra? Wrecking é quem manda aqui. O cara tá tirando. Vamos dar uma olhada por aqui. Olha, velho. Que imagem da hora, velho. Olha a cidade. Fumaça e tal. Beleza, o jogo tá bonito, cara. Por enquanto tá... Tá da hora. Tô curtindo. Então, vamos sair, né? Eu acho. Eu não sou preguiçoso. Lá em cima não tem nada. Então vamos descer. Agora acho que vai falar com o chefe, né? Não é possível. Aí, acho que desci. Era lá em cima e eu desci. Vamos voltar lá. Sobe uma. Ah, é por aqui, cara. Os caras ficam falando sozinhos, mano. Então posso ir? Gretel. Quantas pessoas morreram aqui? Gretel. Quantas pessoas morreram aqui? Cranie falando. Cranie falando. Estamos tentando te chamar a 12 horas. Por que não respondeu? Perdi meu rádio por um tempo. Não se preocupe, meu disfarce tá intacto. Ainda sem contato com o Bracken. Impossível confirmar a identidade. Tentando me misturar. Entendido. Tempo é essencial, Cranie. Lembre-se disso. Tem mais uma coisa. Eu... fui mordido. Nenhum sintoma a mais. Me disseram que eu tô infectado. Então você deveria conseguir anteusina assim que possível. Socorro! Alguem! Mas o quê? Vixi, agora o negócio vai ficar tenso, hein? É um maluco aqui, velho. Nossa, velho. Bicudo, tá bicudo. Aqui pula. Cê é louco, filho. Mata esse bicho. Eu cortei meu braço. Eu tava fugindo dele. Meu Deus! Você realmente tinha que matá-lo? Que droga! Esse era... Era meu irmão. Eu vim aqui pra tentar ajudá-lo. Calma, calma. Tá tudo bem. Eu vou conseguir ajuda. Rahim, aqui é o Cranie. Eu tô no décimo terceiro andar. Escuta, o cara de vocês se machucou bastante tentando fugir de um zumbi. Droga! Trinta e um. Você foi atrás do Mark? Tá tudo bem aí embaixo? Tá seguro o suficiente agora. Ok, não se mexa. Vou mandar a Lina aí embaixo. Porra, velho. Os caras mandaram vir aqui. Nossa, velho. Se andar aqui é... O que que eu tenho que fazer, velho? Vou lá falar com o cara de novo. Fica parado. A Lina vai chegar rapidinho. Gaze. Você tem que achar gaze. E álcool. Combine os dois. Isso vai parar o sangramento. Por favor. Rápido. Tenta ficar calmo, tá? Eu já volto. Calma aí, velho. Vamos achar umas paradas aqui. Ô, Laterninha, moleque. Boa esse aqui. Ah, muito bom. Muito bom. Não tem mais nada. Não, não é aqui não. Por aqui. Mais uma caixinha. Pega, louco. O cara não pega. Pregos. Opa, uma geladeira. Álcool. Vamos lá de novo. Tem que encontrar mais algum esquema aqui. Tem que encontrar mais algum esquema aqui. Tem um zumbi aqui, velho. Tenta. Rápido. Detimere, obrigado. Acho que isso é tudo que eu posso encontrar. Vamos tentar. Vamos lá ver o que tem Kit médico Criando kit médico Beleza No começo aqui a gente vai aprendendo A usar as paradas Ok, quem se machucou? Ele está sangrando bastante Deixa eu dar uma olhada Gás e álcool, hein? É simples, mas vai funcionar Obrigada pela ajuda Eu cuido dele agora Vamos nessa Valeu, velho Falei com raio Ei, 31 Nada mal para um novato Acho que te subestimei Deixa isso pra lá Eu só quero retribuir o favor Ótimo Vem pra cá Precisamos conversar sobre o seu papel por aqui Vamos lá Vamos rapidinho Vamos ver o que o maluco quer Beleza Resolvido Foi tranquilo O que mais você tem pra mim? Bem Deixa eu ver Rahim Você é esperto bastante pra ser um perigo, sabia? O Omar me disse sobre a sua ideia pro Ninho Cargas explosivas? É sério? Que? Explosivos? Eu nunca falei isso Você não consegue mentir nem pra salvar a própria vida Eu sei o que tô fazendo Ah é? Então você pensa que é imortal? Você não é minha mãe Não, não sou A nossa mãe morreu Então você deveria ser mais legal comigo Eu sou sua única família Ainda mais agora que o Amir morreu Você é a Jade, né? Certo Eu só queria te agradecer pelo que fez por mim E dizer que eu sinto muito pela sua perda Eu devo a minha vida a você e a Amir Sim Você deve Quer retribuir o favor? Não deixe que o meu irmãozinho besta se mate Nada de explosivos, Rahim Então Então Fiz o bastante? Posso falar com o Braggen agora? Primeiro Troque de roupa Eu deixei roupas novas no seu quarto Número 194 Porque eu fui salvar a vida do seu amigo Estamos gratos Mas sério Vai me fazer vomitar Me chame depois que se trocar Caraca, velho Tem que dar o rolê De novo Vamos sair daqui Esse maluco tá tirando É aqui Trocar de roupa Ok, Rahim Eu tô limpo Onde eu encontro o Braggen Calma aí Se quer ficar aqui Vai ter que provar que tem habilidade Então vá pra academia É no último andar Só alguns lances de escada pra cima Então vamos lá Fazer um treinamento Tem que subir por aqui? Será? Não, tem que subir Subir aqui Mais um pouco Mais um pouco Então, tá esperando o que? Vem aqui Ah lá Técnicas básicas Cadê parkour? Vamos lá Isso Vamos fazer um teste É só pular E colocar pra cima Que ele vai Beleza Será que ele sobe ali? Não, velho Tem que subir aqui Aê Nossa Ui Fica meio Meio tenso, né? Vamos dar uma olhada Tá o barulho do vento Tá bom Vambora Cê é louco, mano Bom Parece que o vento Vai te derrubar, velho Bem-vindo à nossa academia Primeira coisa Você tem que aprender a correr O que você quer dizer com isso? Faça o que eu disser, ok? Agora Pule até lá embaixo Cê tá maluco? Isso é suicídio Não seja um molendo Cara, você não pode Tá falando sério Veja isso, então Raheem! Ah, meu Deus Não se mexe Eu vou chamar ajuda Eu só tava zoando você Filho da puta Que foi? Não aguento uma brincadeira? Vamos lá Desça aqui Isso só pode ser brincadeira Caraca, velho Pula aqui Tem essa Puta merda Puta merda É uma maquiagem, né? É maquiagem, né? Mas não gaste toda a energia ainda Tem mais Pra sobreviver lá fora Você precisa se aproveitar do terreno A maioria dos zumbis não sabe escalar Então quanto mais difícil o terreno Melhor pra você Tem umas situações típicas montadas aqui pra você Vamos ver como você se sai Vamos lá treinar então As vezes é melhor se arrastar por passagens baixas e estreitas Vai ser difícil pra eles te seguirem Vamos tentar ir correndo Pra já acostumar Tente não diminuir o ritmo quando estiver correndo Lá fora, se você parar, você morre Cadê? Ai Nossa, velho Parece que vai cair Cadê? Caraca Beleza, vamos Espera aí Vamos lá Vamos lá Caraca Já sobe aqui Espera aí Vamos Chegar mais perto aqui Muito bom Ótimo Ok Hora do teste de verdade Volte ao guindaste Use tudo o que você aprendeu Enquanto corre Tem que subir ali, né? Aí vai pro lado Ah Tem que subir aqui, né? Calma aí, velho Ah Também era pra subir aqui Espera aí Vamos lá Aqui Olha lá Viu Espera aí Vamos lá Vamos organizar aqui Chegar até a ponta Virar Isso Caraca, é longe, velho Ok É o suficiente Você tem um talento natural, cara Ou então Você já fez isso antes Já fez isso antes? Não Não O mais perto que eu cheguei disso Foi na pista de atletismo da escola Então você é um prodígio Nunca vi nada parecido Tá olhando muito bem aqui Pronto Subiu O cara já tá aqui Já? Tem que voltar Essa parte aqui é tensa, velho Olha Nossa, velho Tomei um susto Eu ia correr E o negócio começou a dar onda Beleza Tem que descer, né? Eu acho Por aqui Olha ele ali Vamos lá falar com ele Pra Hank Que porra foi aquela? Quer dizer que eu tô me transformando? Provavelmente não Essas convulsões São normais Infelizmente É melhor você ir ver o Dr. Zier Ele vai checar E provavelmente vai te dar Uma dose de antes ir Mas antes de ir até o Zier Fale com o intendente Ele vai te dar uns equipamentos Pra você ir lá fora Sem que arranque em sua cabeça Então vamos lá Falar com o cara, né? Descer Descer Caraca, velho Se tivesse um elevador Eu entro correndo Danada Ótimo Eles me deram algo de verdade Pra fazer E ninguém suspeita Que eu não sou quem Eu digo que sou Até aqui tudo bem Agora eu tenho que pegar Equipamentos com um tal De intendente Cara, esse load aqui Que teve aqui Da Da fase que foi bem da hora Diferente, né, cara? Bom, vamos falar com o cara aqui Ah, você é o novato Rahim me avisou sobre você Sim, sou eu Meu nome é Crane Não vou tentar nem aprender O seu nome Enquanto você não tiver Sobrevivido por uns dias Mas, aqui Isso é pra você Aliás Estão dizendo na torre Que você é só mais um peso morto Esperando por comida E antesina Quero dizer As pessoas aqui Não gostam de você Mas não as culpe É fácil ficar paranoico Quando se vive isolado E já que alguém Está bloqueando As comunicações de fora Tem bastante paranoia no ar Uma cidade inteira Sem ninguém para ajudar Além da gente Mas se você trouxer Algum suprimento Das entregas aéreas As pessoas vão mudar Bem rápido Essas coisas mudam o jogo Obrigado Eu me lembrarei disso Mas alguma coisa Eu estou meio que com pressa E se você Está tentando ser mais popular Tente ajudar O pessoal Faça uns favores Eles podem gostar Mais de você Você pode até achar Uma mulher Para te esquentar A noite Vamos pegar Vamos pegar tudo Beleza Muito obrigado Agora eu vou vazar Será que tem que descer aqui? Vamos ver o que tem Ok novato Tenha cuidado lá fora Já perdemos muita gente Ok novato O Dr. Zero está num trailer Numa quadra de esporte cercada Quando você sair da torre Se mantém à esquerda E vá em direção ao sul Não dá pra se perder É Crane moleque Ok Crane Vamos lá Continue se movendo Não temos tempo Para apreciar a paisagem E tente não fazer barulho Barulhos atraem Esses malditos Já estou aqui do lado de fora Galera Tem um zumbi ali Tem onde eu pular aqui Bom Vou chegar até o outro ponto lá Aparentemente parece estar perto Tem uma galerinha aqui Vou subir na laje Aí beleza Chegamos Espero que esses pedaços De carne podre Nunca descubram Como subir em uma van Doutor Olá Tem alguém aí? Kenden Está me ouvindo? Droga Então Eu deveria tomar uma vacina? Quê? Não, não Inibidor Chama-se Antizina Inibe os sintomas Sente-se A Antizina Adia o inevitável É o que a G.R.E. Pode fazer Inevitável? Então Não tem cura? É uma variação de raiva Ainda não existe cura Mas entenda Eu estou fazendo testes com Antizina E ter sido infectado Uma cura é possível Definitivamente possível É sério? Você realmente acha que consegue? Com a ajuda do Dr. Kenden Sim Eu acho Onde coloquei aquele injetor? Quem é Dr. Kenden? Um colega Preso no setor zero Onde o surto Bom, começou Nós estamos trabalhando juntos via rádio Mas teríamos progredido mais Se a conexão fosse melhor E se os meus primeiros experimentos Tivessem dado frutos Eu tentei injetar versões recombinadas Do vírus Em pedaços de carne E deixei pela cidade Esperando que os infectados Se alimentassem deles E eu pudesse observar E documentar os resultados Mas não funcionou? Não houve resultados Me envergonho de ter perdido Tanto tempo nisso Nenhum motivo para guardar Antizina de reserva agora Nesse caso Certo Estou bem ocupado Pode ir agora O que eu estava fazendo? Racken mandou os melhores Para proteger esse lugar Rahim Ziri deu uma olhada em mim E me deu outra injeção Ok, ótimo Deve ser suficiente por um tempo O que é bom Já que eu estou me acostumando A mandar em você Então Hora de um desafio de verdade Fale com o Spike Você vai encontrá-lo Perto da caminhonete Do Ziri Ele tem serviço Para você Galera Ó Ganhou um ponto de habilidade Seguinte Nesse vídeo Não deu muito Para falar Que teve bastante Fala aqui Dos personagens E tal E vai ter Eu vou receber a primeira missão Aqui E eu acho que eu vou ficando Com esse vídeo por aqui Que depois aí eu vou Dar um rolê Lá no Lá fora Porque só foi mais um tutorial Aprendendo A A A fazer o pakura Pular Mexendo o personagem Os botões Mas está ali o zumbizão Esperando Só querendo Beleza Então eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Até aqui O próximo vídeo vai ter Muito mais emoção E eu vou ficando por aqui Até mais Valeu Até mais Tchau 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 Tchau